Oi meninas e meninos, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês a reação desses três bebês reborn aqui, gente Como vocês reagiram ao ver meu novo bebê reborn? Bom, mas antes, se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa like, se inscreve no canal, hein? Pra continuar acompanhando a gente Mas, vamos mostrar os looks dos bebês Começando aqui, gente Tem a babá, muito fofinha Com esse lacinho aqui, ó Muito lindo, essa saída Muito fofa, olha Esses detalhes que tem aqui Amo, amo, amo essa roupinha O Léo Adora esses tipos de blusinha assim, ó Ele já vem junto Esse macacão Essa chupeta maravilhosa A Manu, esse lacinho E a saída também, muito lindo, linda Então, eu fui com ela, essa Bom, eu não coloquei nenhum dos looks que vocês pediram Porque como é uma data especial, né Eu coloquei, eu que escolhi os looks E eu coloquei todos com uma saída de maternidade Então, chega de enrolação e Vamos ao vídeo Crianças Olha o que eu trouxe pra vocês Bexiguinhas Tem várias Olha isso É do seu tamanho, babá Ih, quando começa assim aí Vem coisa, viu Será? Nossa, o que você tá tratando, mamãe? Não sei Agora eu vou trazer uma surpresa pra vocês Nossa, mas nem é meu aniversário Muito de bexiga azul É o bolo que você vai trazer, é? Não sei Já volto Ai, Léo Tudo você acha que é pra você, né? Só porque tá tudo azul Você acha que é pra você? Ah, e para de explicar vocês dois Surpresa é sempre surpresa E quando vem surpresa é sempre boa É mesmo, mas não da última vez veio eu Viu como foi maravilhosa? Metido Nossa, será que é um novo irmãozinho? Ai, meu Deus Será que ele vai ser legal? Ou vai ser ela? Mas é azul é ele? Ai, até que enfim vai chegar um menino aqui, viu? Por que você quer o irmãozinho Léo? É pra te dar uns tapas? Não tem problema não Eu te dou aqui, ó Pá, 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 pá Vai me dar uns tapas sim Experimenta pra você ver só Tá achando que eu sou a babá, é? Ei, eu não fiz nada, gente Eu tô de boa Ah, é esse teu problema, né? Você sempre tá de boa Deixa ela, Manu Olha lá, a mamãe tá vindo Olha a surpresa É um novo irmãozinho Traz pra cá, deixa eu ver, deixa eu ver Pera aí, deixa eu tirar essas bexigas daqui Essa é o irmãozinho de vocês Traz ele mais pra cá Mais pra cá, mamãe Pronto, eu já tirei o cobertor Agora um de cada vez Olha só, Vavá Ele é muito fofo É, né? Ai, que leu Nossa, até que ele é bonitinho Tá me lembrando alguém, viu? Mas é Carlos, seu bobo A mais bonita de todas da face da Terra Eu, Manueli Lima Ele é bem parecido comigo mesmo Mas não ganha de minha beleza Por isso que ele já veio com defeito Parece com você Engaçadinho Era pra rir? Manu Gente, chega de briga Já tá na hora dele ir dormir Ele tem que descansar Já apresentei ele pra vocês Vou colocar ele pra nanar um pouquinho agora Nossa, mal ele chegou e já chega dormindo Pelo menos uma coisa de bom você tem, né? Você não chegou dormindo assim Ah, Manu, é normal, né? Ele ainda é bem... Bom, meninas, espero que vocês tenham gostado, né? Do vídeo, da reação dos meus bebês reborn Eu vou ver um novo bebê reborn Se vocês gostaram, deixe seu like Não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Pra continuar acompanhando a gente Se inscreve aí, esse botãozinho vermelho E ative o sininho Porque toda vez que eu postar um vídeo novo Você vai receber uma notificação na hora Compartilha com seus amigos Um grande beijo e... Tchau, tchau Fui Tchau